Glória a Deus, queridos internautas, amigos do Youtube, Facebook, Instagram, querem cumprimentar todos com a paz do Senhor, mais uma vez, já estaremos entrando em oração, em favor da nossa campanha, hoje é o sétimo dia dessa campanha, 21 dias de Ana, e eu tenho certeza que assim como Deus está movendo a minha vida, Ele está movendo a vida de cada um que está participando dessa campanha, ou de você que está participando desse vídeo, que agora entrou aqui no canal e ainda não é inscrito, convido a você se inscrever aqui no canal, deixar o like, curtir, compartilhar, aqui temos vídeos todos os dias, e estamos na campanha 6 horas da tarde de oração, em favor da nossa vida espiritual, porém nós estamos colocando vídeos também em outro horário durante o dia, tá bom queridos, então fiquem atentos com a notificação aqui do canal, se vocês estão recebendo as notificações dos vídeos que estão indo todos os dias, tá bom, queridos, vamos já ler nosso tema da campanha, que está no livro de 1 Samuel, capítulo 1, versículos 26 e 27, que diz, Senhor, porque Ele pode sim, todas as coisas, e o nome dEle ser glorificado, vamos orar ao Senhor Jesus, Pai bendito, Pai de amor neste momento, Senhor, já nos colocamos diante da Tua presença, te pedindo perdão por nossos pecados, falhas, transgressões, iniquidades, Senhor, Senhor, meu Deus, meu Pai, eu sei que tem pessoas que tem assim a vida corrida, igual a minha, mas neste momento para para ouvir a oração, ou para orar junto, ou para participar do vídeo, o que importa é que dê um tempo, meu Deus e meu Pai, para receber essa oração, Senhor, meu Deus e meu Pai, o Senhor conhece cada um de nós, o Senhor conhece a nossa vida, a nossa rotina, o Senhor conhece, meu Deus e meu Pai, a pedição do nosso coração, e aquilo que, meu Deus e meu Pai, temos orado a Ti todos os dias, Senhor, quero apresentar essa pessoa que está passando por um quadro clínico, meu Deus e meu Pai, desenganado pelos médicos, Senhor, no qual os médicos disseram que não tem mais jeito, meu Deus, eu quero apresentar essa pessoa também, meu Deus e meu Pai, que está, Senhor, meu Deus e meu Pai, batendo na porta e a porta não abre em questão do trabalho, também quero apresentar essa pessoa, Senhor, que tudo que ela coloca as mãos não dá certo, Senhor, meu Deus e meu Pai, eu coloco nas Tuas mãos, Senhor, meu Deus e meu Pai, todos, meu Deus e meu Pai, homens e mulheres que participam dessa oração, nossos irmãos, meu Deus e meu Pai, que nos acompanham no Facebook, no Instagram, Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha nos abençoar, Senhor, meu Deus e o Senhor conhece a nossa pedição e súplica, Pai querido, resolve, meu Deus e meu Pai, nossos problemas que são insolúveis, que somente Tuas mãos podem intervir, Senhor, meu Deus e meu Pai, esse homem, essa mulher que tem causas, meu Deus e meu Pai, na justiça, Senhor, em questão de processos arquivados, meu Deus e meu Pai, em relação, meu Deus e meu Pai, de ser bem, meu Deus e meu Pai, bem-aventurados em receber a proposta no qual perderam seus empregos e colocaram em processo, meu Deus, abre, Senhor, meu Deus e meu Pai, o espaço, Senhor, meu Deus e meu Pai, para que a ala judicial venha a ver, meu Deus e meu Pai, novamente esses processos, meu Deus e meu Pai, ali, Senhor, meu Deus, na liberação, meu Deus e meu Pai, de aposentadorias, Senhor, meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, dá vitória, Senhor, quantos homens e mulheres já deram entrada no Seu pedido de aposentadoria e ainda, meu Deus, não tem resposta ou até mesmo foram negados, mas eu creio no Teu poder, Jesus, eu creio na Tua palavra, Senhor, meu Deus e meu Pai, que tudo aquilo que nós pede, Senhor, o Senhor vai nos conceber conforme a nossa necessidade, Senhor, este homem que já chegou à idade, meu Deus e se aposentar, esta mulher que já chegou à idade de aposentar e não consegue mais trabalho, Senhor, é difícil, mas está aguardando, Senhor, meu Deus, meu Pai, e o processo passa pela aposentadoria para receber o mínimo a dignidade do Seu trabalho durante a vida, meu Deus, que o Senhor venha, Senhor Jesus, realizar essa vitória, Senhor, na vida deste homem e desta mulher, Senhor, meu Deus, meu Pai, este casal, Senhor, que está na fila de adoção, Senhor, para adotar uma criança, Senhor, meu Deus, meu Pai, sabemos que o processo de adoção, meu Deus, meu Pai, tem várias reuniões para ver o estilo e o formato, meu Deus, meu Pai, em questão, meu Deus, meu Pai, da base financeira, racial, Senhor, em relação, meu Deus e meu Pai, da sociedade familiar que querem adotar esta criança, meu Deus e meu Pai, que o Senhor venha suplir, Senhor, o Pai e a mãe que querem adotar uma criança, Senhor, venha suplir, Senhor, as necessidades, Senhor, porque é a gasto, Senhor, tanto na área física como na área psicológica, Senhor, da vitória, meu Deus, na vida desta criança também que tenha guardado, Senhor, dentro do ofarnato, Jesus, esperando, Senhor, a adoção, meu Pai, que o Senhor venha providenciar, socorro para este órfão, Senhor, que o Senhor venha, meu Deus, providenciar, Senhor, a liberação da demanda, Senhor, conforme, meu Deus e meu Pai, há inquéritos pedidos, Senhor, para, meu Deus e meu Pai, a adoção desta criança, meu Deus e meu Pai, quero apresentar, Senhor, este empresário, este microempreendedor que tem colocado os seus negócios nas suas mãos todos os dias, Senhor, pedindo providência, Senhor, pedindo graça, Senhor, que o Senhor venha nos dar estratégia, Senhor, para pagar as nossas dívidas, que o Senhor venha nos dar estratégia, Senhor, meu Deus e meu Pai, de como lidar com situações, Senhor Jesus, tem de misericórdia de nós, tem de misericórdia da nossa casa, tem de misericórdia da nossa família, tem de misericórdia, Senhor, meu Deus e meu Pai, do nosso ministério em si, meu Deus e meu Pai, para conosco mesmo, Senhor, quantas pessoas têm parado a sua obra, quantas pessoas têm, meu Deus, impedido o seu mover, meu Deus, tem de misericórdia, Jesus, tem de misericórdia, Senhor, porque o Senhor conhece, meu Deus e meu Pai, a intenção do coração deste homem, o Senhor conhece a intenção do coração desta mulher, de fazer a Tua obra, fazer o Teu querer, Senhor, confirma o Teu querer, Jesus, confirma a Tua graça, honra a nossa oração, Senhor, que é simples, é pedida, é conversada contigo, tendo a certeza que o Senhor providenciará milagres, Senhor, e nós cantaremos vitórias, Senhor, até o final desta campanha, para que o Teu nome venha a ser glorificado, Jesus, para que o Teu nome venha a ser exaltado, Deus, em nome de Jesus te pedimos, certo da Tua vitória, amém. Amém, queridos? Estamos aqui terminando o sétimo dia desta campanha, e o som, às vezes, queridos, sai meio baixo, porque eu não utilizo o microfone, não tenho acessibilidade a isso, né? Gravo pelo celular e o áudio normal. Mas nós estamos correndo para arrumar direitinho, já tem o microfone, já tem a caixa, mas tem que arrumar direitinho o espaço, tudo certinho, para não atrapalhar também o eco do celular, tá bom? Estou falando assim porque, às vezes, um irmão, a irmã pergunta, ah, por que o som sai baixo? Justamente por isso, porque a gente vai orar, e orar sem microfone no áudio natural do celular, tá bom? Então, esse é o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, de participar da oração com a gente. Lembrando que tem vídeo todos os dias aqui no canal, aqueles seis horas da tarde, durante 21 dias, nós vamos estar fazendo essa campanha 21 dias de ano, tá bom? Porém, estamos tendo os vídeos aqui nos shorts, temos vídeos também que estamos ponhando intercalado aqui, então, dura todo dia, dá uma passada aqui no canal, para vocês verem se tem vídeo novo, e está nos ajudando, tá bom? Deus abençoe vocês, e até o próximo vídeo.